Viver Bem oferecimento show de prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios pra você. Venha participar e ganhar. Instituto de Radiologia de Natal. Nosso diagnóstico é qualidade. E de búfalo. Alto teor de cálcio, baixo teor de sódio. Mais sabor e saúde na sua mesa. Olá, bom dia! O sábado chegou e é muito bom te encontrar aqui mais uma vez. Tem coisa melhor que começar esse feriadão com as nossas dicas pra viver bem? Pois é, nós estamos lá há mais de 13 anos com uma missão. Levar sempre a melhor informação pra ajudar você e toda a sua família a conquistar uma vida com mais saúde e com mais bem-estar. E o programa de hoje tá cheio de coisa boa. Olha só o que a gente preparou pra você. Nós vamos falar sobre as estatísticas e prevenção do câncer de mama e conhecer mulheres que venceram a doença. E hoje ajudam outras mulheres que enfrentam esse mesmo desafio de cabeça erguida. Quer ajudar a Liga Contra o Câncer nesse outubro rosa? A Goma de Tapioca Sinha Maria produziu um lote com embalagens rosa e vai reverter parte da renda para a Liga. Tem também orientações de uma nutricionista sobre o uso de probióticos. Vamos saber como anda o desafio Salve a Saúde. E na semana Saber e Cultura do NEC, conferimos como a tecnologia se tornou uma grande aliada dos estudantes. E aí, tá imperdível, não é? Então não sai daí, eu vou pro rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem pra você. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo ao Instituto de Radiologia Zona Sul. Mais de 2 mil metros quadrados de tecnologia, conforto e comodidade para você. O mais avançado centro de diagnóstico por imagem do Nordeste. Mais um motivo para você fazer da prevenção o melhor caminho para a sua qualidade de vida. O Instituto de Radiologia Zona Sul ficará à Avenida Lima e Silva, próxima à Rua São José, Lagoa Nova. Instituto de Radiologia Zona Sul. Nosso diagnóstico é qualidade. 4008 4707. Precisa de suplemento alimentar, produtos diet, lights e funcionais? Na Neonutri você encontra a variedade, preço e os melhores produtos do mercado. Tudo com excelente atendimento. Faça uma visita e comprove. Neonutri Suplementos. Avenida Rodrigues Alves, 871 Tirol. Telefone 3232-0821. Viver bem no outubro rosa. Oferecimento Instituto de Radiologia de Natal. Se deparar com o diagnóstico positivo de câncer de mama não deve ser nada fácil. Mas essa vem sendo a realidade de muitas mulheres aqui no Brasil e no mundo também. Hoje vamos trazer as estatísticas da doença, falar sobre prevenção e conhecer um grupo de mulheres que venceram a batalha contra o câncer de mama, mudaram de vida e hoje ajudam outras mulheres a enfrentarem esse mesmo desafio de cabeça erguida. Maria foi pega de surpresa ao descobrir o tumor no seio. Tinha terminado de almoçar e fomos descansar, eu e minha filha. E ela perguntando, e aí, quando foi que você fez sua mamografia? Quando foi que você foi um mastologista? Eu digo, eita, faz um tempinho, né? E ela disse, então vamos examinar. Deixa eu examinar. Quando ela pegou, eu notei na hora a fisionomia dela, ela ficou, foi, ficou surpresa, né? Aquela, aquele carocinho ali, ela, epa, eu senti alguma coisa, vamos ver o que é, né? Imediatamente ela levantou, se ligou para um mastologista e já marcou. Duas semanas depois, ela precisou ser operada. Foi detectado cedo sim e a cura está aqui, né? Eu já tenho mais saúde do que em qualquer época. Dona Gilvanetti descobriu o câncer em 1986. Naquela época, o tratamento ainda era pouco conhecido no estado. O método era bem radical, né? Não existia aqui em Natal a reconstrução imediata e eu fiz uma mastectomia radical. Dona Grácia luta contra o câncer há quatro anos. Você passa por uma fase difícil, mas você levanta, sobrevive e está bem, graças a Deus. Hoje eu estou ótima, com certeza, tenho certeza que vou vencer, porque eu ainda estou na luta. Em 2014, foram mais de 57 mil casos de câncer de mama no país. Até agora, não há uma causa específica para ele. Alguns fatores podem estar associados ao risco de desenvolver a doença. Em torno de 5 a 10% dos casos que são genéticos. Existem outros fatores hoje da exposição das mulheres a determinadas... O próprio meio de vida delas, a gravidez tardia, enfim. Isso também são fatores que, de certo modo, contribuem. Em 2005, através de um ultrassom, Dona Margarida descobriu câncer de mama. O tumor ainda estava no começo, com apenas um centímetro. A importância de ter feito a mamografia e a outra, porque se eu não tivesse, jamais eu tinha descoberto, porque ele era pequeno e nem pelo toque eu não identificava de maneira nenhuma. Nos casos como o da Dona Margarida, identificados precocemente, a chance de cura é de 95%. Aqui no estado, depois dos tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. Somente no ano passado, foram registrados 660 novos casos. O correspondente é uma taxa de incidência de quase 40 casos para cada 100 mil mulheres. As quatro amigas que mostramos na matéria souberam transformar a experiência em maturidade. Hoje elas fazem parte do grupo Despertar. Fundado há 22 anos, ele acolhe mulheres diagnosticadas com câncer de mama no estado. O nosso grupo, ele dá apoio emocional a portadoras de câncer de mama, ou em tratamento, ou que já tiveram câncer, através da troca de experiência de outros pacientes que já tiveram. A doença fez com que elas pudessem se descobrir outra vez. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta essa cor da poeira e dá volta por cima. E todas essas voluntárias mulheres guerreiras do grupo Despertar, da Rede Feminina e também do grupo Reviver, já confirmaram presença na caminhada Outubro Rosa, que acontece no sábado, dia 17, no Parque das Dunas, pela manhã. E também todas elas vão celebrar o Outubro Rosa junto com o Viver Bem, lá no Parque da Cidade, no domingo, dia 18. A programação do domingo começa às 7 horas da manhã com a caminhada pelo Parque da Cidade. E depois tem aula de zumba, tem circuito funcional, tem aeróbica e tem ritmos com o Vitor Mendes, lá no nosso Conexão, que você já conhece. Além de vários serviços para ajudar você a cuidar da saúde, da beleza, ter mais qualidade de vida. Vai ter também um bate-papo sobre câncer de mama e muito mais. Eu espero você dia 18, lá no Parque da Cidade. Faça sua inscrição no guiaviverbem.com.br Já imaginou comer a sua tapioca de todos os dias e ainda contribuir com a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer? A Goma Sinha Maria desenvolveu um lote especial de produtos com a embalagem rosa para o mês de outubro e vai reverter parte da renda para a Liga. Olha só que coisa boa, você está consumindo um produto que é recheado de benefícios para a sua saúde e ao mesmo tempo contribuindo com essa causa tão nobre. A bióloga Ana Carolina é do Mato Grosso, mora em Natal há 7 anos e desde então se tornou consumidora de tapioca. Faz parte do cardápio da casa, no café da manhã, às vezes no lanche da tarde, às vezes no lanchinho à noite. Isso por recomendação, inclusive, da nutricionista. Uma das principais vantagens da tapioca é que o produto não contém glúten. Por isso, faz parte da prescrição de muitas dietas. Além do quesito saúde, ela ainda leva vantagem em relação ao pão no preço. A Goma de Mandioca tem duas grandes vantagens hoje. O custo dela é a metade do preço de um pãozinho francês. Ou seja, uma tapioca de 50 gramas custa metade do valor de um pãozinho francês. Então a Goma é o novo pãozinho na mesa do consumidor. Além disso, é um produto 100% sem glúten. E o diferencial da Goma Cinha Maria, nesse caso, é que além disso, é um produto feito com água mineral. Somos a única marca que trabalha a qualidade dessa forma. Durante o mês de outubro, o consumidor de tapioca tem um motivo a mais para preferir a Goma Cinha Maria. A empresa produziu um lote especial com 100 mil pacotes de tapioca como esse. O rótulo ficou rosa e parte da renda será revertida para a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Eu costumo dizer que a gente já ajuda o nosso consumidor quando ele leva o nosso produto para casa. Ele já está levando um produto com qualidade e um produto saudável. E agora foi a forma dele também ajudar a quem precisa. O pessoal da Liga, que a gente sabe que hoje depende muito de doações, e a gente resolveu contribuir dessa forma. Então o próprio consumidor que não sabe como ajudar, que às vezes acha que tem que ir lá no hospital fazer algum tipo de doação, não precisa. Basta ele levar a nossa Goma Vácuo na embalagem cor-de-rosa, que nós já vamos fazer esse trabalho por ele. Desde o início de outubro, as embalagens rosas da Goma Cinha Maria já estão nos pontos de venda. A Ana Carolina, do início da reportagem, nem pensou duas vezes antes de colocar o produto no carrinho. Achei bacana porque eu fui informada que parte da renda vai ser revertida para a campanha do Outubro Rosa. E que aqui no local onde normalmente vem a receitinha da tapioca, eles deram a receita de como a gente se tocar e fazer o autoexame. Então achei que é uma campanha bem educativa e realmente cumpre a finalidade de prevenção do mês agora de outubro. Estou levando para colaborar aí com a campanha. Desde o dia 1º, diariamente, voluntárias da Liga, o grupo Despertar, estão nos pontos de venda fazendo abordagem e também fazendo a venda de camisetas para ajudar a Liga. E assim, a aceitação está muito maior do que nós esperávamos. O consumidor que ia no supermercado e com a intenção de comprar apenas 1 kg de goma, está levando 5 ou mais, justamente no intuito de ajudar. Então aquela pessoa que não sabe como ajudar ou não tem como se deslocar até a Liga, tem uma boa oportunidade de fazer isso, adquirindo a Goma Cinha Maria com a embalagem rosa nos melhores e maiores supermercados de Natal. E como a Carolina dessa reportagem, que você acabou de ver, eu também como tapioca praticamente todos os dias, já garanti o meu estoque de goma para o mês de outubro. Claro, comprei a Goma Cinha Maria com a embalagem rosa. Faça isso, você também está no supermercado, procure a Goma com a embalagem rosa, que você vai estar contribuindo com a Liga contra o Câncer, vai estar engajado aí no outubro rosa. Uma ajuda muito bem-vinda, com certeza. E agora eu vou para o rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo ao Instituto de Radiologia Zona Sul. Mais de 2 mil metros quadrados de tecnologia, conforto e comodidade para você. O mais avançado centro de diagnóstico por imagem do Nordeste. Mais um motivo para você fazer da prevenção o melhor caminho para a sua qualidade de vida. O Instituto de Radiologia Zona Sul ficará à Avenida Lima e Silva, próxima à Rua São José, Lagoa Nova. Instituto de Radiologia Zona Sul. Nosso diagnóstico é qualidade. Precisa de suplemento alimentar, produtos diet, lights e funcionais? Na Neonutri você encontra a variedade, preço e os melhores produtos do mercado. Tudo com excelente atendimento. Faça uma visita e comprove. Neonutri Suplementos. Avenida Rodrigues Alves, 871 Tirol. Telefone 3232-0821. Casos como úlceras e feridas de difícil cicatrização merecem atenção especial. E hoje eu estou aqui na loja da Cirúrgica Delivery em Lagoa Nova para apresentar para vocês a linha do laboratório Convatec, que oferece diversas opções em tecnologia para curativos. Safigel é o nosso hidrogel, certo? A bisnaga contém 85 gramas. Ele é composto por carboxometilcelulose sódica e alginato de cálcio e sódio. Sua indicação é para hidratar lesões, feridas secas e promover o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. E também promovendo assim o desfridamento autolítico. Uma lesão tem vários estágios, não é certo? E tem algumas delas que geralmente quando vai se utilizar com a cobertura dessa. Um aquacel, um safigel, ela tem esfacelos, que são os tecidos desvitalizados, tecido morto. E para que a ferida cicatrize eu preciso desbridar, eu preciso retirar esses esfacelos, esse tecido morto, essa necrose. Então para que a ferida cicatrize eu tenho que desbridar, eu tenho que retirar esse tecido morto, fazer uma limpeza, para que eu tenha realmente um meio favorável para cicatrizar a ferida. Se aquela ferida eu não limpar, eu não tirar esses esfacelos, que são os tecidos mortos, ela não vai cicatrizar. Então tem vários tipos de desbridamento. Tem o autolítico, tem o instrumental que vai para o centro cirúrgico, o médico vai lá e desbrida e retira os tecidos que estão mortos. Tem o mecânico, então tem vários tipos de desbridamento. Ele atua desse, no autolítico. O paciente será avaliado por um profissional da saúde, ele vai indicar a cobertura, a tecnologia, a cobertura correta, vai realmente prescrever o produto, tá bom? E sim, aí sim, se não for, o atendimento não for a nível hospitalar, a nível unidade de saúde, o cliente, o paciente, ele vem ao serviço, né, a cirúrgica Bezerra Delivery, que é onde tem todas as linhas, tem toda a nossa linha com o VATEC. Você já ouviu falar em probióticos? São alimentos que contêm micro-organismos vivos em sua composição. Se apresentam em formas de iogurtes, leites fermentados, em cápsulas e em pó também. Se consumidos corretamente, os probióticos garantem muitos benefícios à saúde. E hoje, nós convidamos a nutricionista Maria Lúcia Dourado, da Neonutri, para falar um pouco mais sobre os probióticos. Os probióticos são micro-organismos que ajudam na saúde intestinal. A palavra probiótico, ela significa provida, ou seja, a favor da vida. Ao contrário do seu antônimo, que seria os antibióticos, que é contra a vida. A gente sabe que no século XIX, foi uma luta muito grande para a descoberta dos antibióticos, né? E hoje, o mundo inteiro está estudando os probióticos. Estamos na era dos probióticos. Os probióticos são importantes porque eles contribuem para a saúde intestinal, como prevenindo e tratando doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, síndrome de intestino curto, hemorródeas, diarreias ou constipações provenientes de um uso de antibiótico terapia ou não. Eles aumentam a absorção da vitamina do complexo B, do ferro, do cálcio. Eles estimulam a produção de uma enzima chamada beta-galactosidase, que é uma enzima que degrada a lactose. Produtos industrializados, os laticínios, iogurtes, coalhadas, leites fermentados, kefir. Só que a quantidade de lactobacilos que eles têm é pouca. A quantidade tem que ser, no mínimo, 5 bilhões de cepas, para que ele tenha uma eficácia positiva. O ideal seria a suplementação. E hoje existe no mercado produtos com 5 bilhões de cepas. Também tem que ter dois tipos de micro-organismos. Os lactobacilos e as bifidobactérias, que são os micro-organismos mais estudados atualmente no mundo e que realmente têm um efeito positivo. Os lactobacilos são recomendados para todas as pessoas, inclusive crianças, gestantes. Os lactobacilos nas gestantes são indicados porque vão aumentar a imunidade não só da mãe, mas também a imunidade do bebê. Vai prevenir que essa mãe tenha um aborto espontâneo ou um parto prematuro. Previna a diabetes gestacional. Aumenta a absorção de vitaminas do complexo B, cálcio e ferro, também na mãe e no bebê. O profissional ideal seria o profissional nutricionista. A gente sabe que os probióticos têm todo um processo para ser utilizado. Ele não deve ser utilizado com produtos ácidos, porque podem matar as cepas antes de elas chegarem no local de absorção, que eles são absorvidos a nível de intestino delgado e intestino grosso. No intestino delgado, nós necessitamos de quantidade de lactobacilos. Por quê? Porque é o local onde há a maior absorção e digestão de micronutrientes. Então, o que me interessa no intestino delgado é a quantidade. Por isso que a gente tem que ter a suplementação, porque nos alimentos você não vai encontrar uma quantidade grande de lactobacilos. E a nível de intestino grosso, eu preciso de qualidade, porque ele tem que ser seletivo. Só as bifidobactérias, os lactobacilos, é que vão ter eficácia no intestino delgado. E uma opção maravilhosa de probióticos que está disponível no mercado é o Sinfort da Vitafort. Um mix de probióticos composto por cinco espécies de lactobacilos benéficos que constituem a nossa microbiota intestinal. Seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Não precisa ser conservado em geladeira, como os outros probióticos disponíveis no mercado. E você encontra o Sinfort e vários outros produtos da Vitafort lá na Neonutri, que fica na Avenida Rodrigues Alves, no bairro de Tirol. O telefone é o 32320821. Todo mundo sabe que para entrar em forma, reduzir alguns quilinhos e ganhar mais disposição, é preciso seguir uma dieta balanceada e também um programa regular de atividade física. Agora, já imaginou como é que seria para você atingir o seu objetivo se você contasse com o apoio de uma equipe formada por nutricionista, profissional de educação física, psicólogo e também um esteticista. E de quebra, você pudesse realizar as suas refeições num restaurante saudável? A Nayara Leandro ganhou tudo isso. Ela é a participante do desafio Salve a Saúde, que você vai conhecer agora. Três meses já se passaram desde que Nayara Leandro iniciou o desafio Salve a Saúde, projeto idealizado pela chefe Marina Pantoja do restaurante Flor de Sálvia, que já está na sua segunda edição. O objetivo principal do desafio, além, óbvio, de estimular as pessoas, para a nossa personagem, é realmente uma aquisição de novos hábitos. que ela consiga encontrar uma atividade física prazerosa, que ela consiga manter a rotina dentro daquela atividade física, aprenda a comer de forma saudável, sem abrir mão do prazer de comer, sem estar de dieta, sem ter aquele peso de estar de dieta. Nem pisquei. Na hora que ela falou, eu disse, eu aceito. Na hora, assim, que eu acho que foi o que faltava, que eu sempre quis. Eu já emagreci várias vezes, assim, muitas vezes mesmo. E voltava tudo de novo. Quando Marina veio com a proposta de reativar o desafio, e de que eu fosse a participante, eu falei, era isso. É isso que eu estava precisando pra mudar, assim. Aí eu falei, não, eu aceito na hora. Tanto que a gente resolveu e, graças a Deus, deu certo. Nayara vem sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Tem nutricionista, psicóloga, profissional de educação física e esteticista. As refeições são feitas no restaurante Flor de Sálvia. Ela está feliz com os resultados obtidos até agora. A meta foi 20 quilos. Assusta. Assusta muito. Tem dias que eu penso que eu não vou conseguir chegar nos 20. Mas eu estou tentando absorver isso como uma consequência de tudo que eu estou fazendo. Mas eu acho que se daqui pra dezembro eu conseguir emagrecer 15, eu já vou estar, já vai ter atingido a minha meta pessoal, assim, muito mais. Aqui ela tem a oportunidade de experimentar vários alimentos saudáveis, preparados de uma forma mais elaborada, com bastante tempero, que eu acho que é um grande diferencial da nossa comida, é realmente a utilização de condimentos. E aí descobri novos sabores, né? Descobri coisas que, por exemplo, a Nayara não suportava batata doce. E aqui ela aprendeu a comer batata doce. Eu já ensinei ela a fazer batata doce igual a daqui em casa. Então, essa história de realmente estar experimentando as coisas com uma forma de preparo mais rebuscada. E a outra lição eu acho que é a história do porcionamento, das quantidades. Porque quem come aqui todos os dias acaba se habituando ao que é uma porção adequada. A proporção de você ter um carboidrato complexo, você ter os vegetais, você ter a porção certa de proteína. Eu acho que isso acaba se levando para na hora que vai montar um prato, seja em casa, seja num outro restaurante, no self-service, alguma coisa assim. E para quem quiser acompanhar essa segunda fase do desafio, Nayara compartilha toda a sua rotina no perfil Desafio Salve a Saúde no Instagram. No Instagram é mais o dia a dia mesmo. Quando eu fui para a academia, quando eu vou para a hidroginástica, o que eu estou almoçando, uma diquinha rápida. E as pessoas mandam muita mensagem privada para mim, agradecendo ou falando que, ah, eu segui a sua dica, ah, eu fiz aquilo, isso aqui, ah, eu comecei a fazer uma reeducação por sua casa. E assim, é a coisa mais legal. As minhas amigas pessoais, várias começaram, assim, minhas amigas mesmas, por isso. Porque eu comecei, elas viram que a mudança de vida vale a pena e elas começaram também. E é muito bom, porque você inspira e elas, as pessoas te inspiram de volta. Três meses de desafio já se passaram e a diferença já está grande. Sobretudo na autoestima, eu acho. Chega aqui com, lógico, tem os dias ruins, até porque a gente convive, então, pega uns dias de estresse e tal, mas, no geral, existe um brilho no olho e uma autossatisfação que não existia antes. E isso é muito prazeroso para quem está envolvido no processo também. Estar fazendo bem para alguém. Eu quero desejar toda a sorte do mundo para a Nayara. Eu tenho certeza que você vai se manter firme aí na sua rotina saudável. Vai eliminar os 20 quilos a que se propôs. E no final do ano, a gente vai mostrar o resultado aqui no Viver Bem, para todos os nossos telespectadores. E para quem acompanha o programa, quer fazer dieta, quer pratos saudáveis, deliciosos, com baixa caloria, a minha dica é o restaurante Flor de Sálvia, que fica ali na Avenida Afonso Pena, em Petrópolis. Eu bato ponto lá quase toda semana, é tudo muito gostoso. E nem parece que você está fazendo dieta. Se você quiser começar a babar desde já, é só seguir o perfil do Flor de Sálvia no Instagram, é arroba Flor de Sálvia. Os pratos são deliciosos, como eu falei. Vai começar a salivar desde já. E para encerrar o programa, vamos conferir como foi a Semana Saber e Cultura do NEC. Os trabalhos destacaram o papel da tecnologia na escola. Hoje, ela se tornou uma grande aliada dos estudantes. A tecnologia reinou absoluta na Semana Saber e Cultura do NEC. Em cada trabalho, era possível perceber o quanto os novos métodos utilizados pela escola para contribuir com o aprendizado dos alunos que estão rendendo bons frutos. Na apresentação da turma do primeiro ano, uma verdadeira aula sobre o ar e a respiração. Aqui vocês estão vendo o corpo humano. Tem a cavidade peitoral. Dentro tem os pulmões. Eu expliquei como é que funciona a respiração. O ar entra como oxigênio e sai como dióxido de carbono. Cada grupo de alunos apresentou uma experiência relacionada ao ar. A água fez que o ar fizesse esbole. E tem os ascaplais vermelhos que recebem o dom azulado e recebendo o máximo de cor vermelha para que liberta o de carbono. Aqui no NEC é assim, teoria sempre seguida de uma experiência para que os alunos possam vivenciar o que aprenderam e assim fixar o conteúdo sem precisar decorar, como acontecia antigamente. Nós desenvolvemos esse trabalho junto, foi um projeto nosso. Qual era o nosso objetivo? Unificar a turma, fazer um trabalho integrado, de modo que o aprendizado acontecesse de uma forma lúdica, usando a tecnologia, porque a imagem associada à oralidade e à prática ajuda bastante. O terceiro ano abordou questões relacionadas à água, sempre alertando para a escassez desse recurso da natureza tão importante para a vida. E o que falar dessa sala? Um estudo aprofundado sobre a atuação da robótica na medicina. O que eu achei mais interessante na robótica é a funcionalidade dos robôs. A gente monta e consegue fazê-los funcionar. Isso eu acho incrível. A robótica tem como objetivo inserir todas as disciplinas, como esse projeto que a gente vem desenvolvendo hoje, que é a Semana Saber e Cultura, mostrar a robótica e a medicina. Mostrar que a robótica faz parte de um conjunto e que pode ser trabalhada em todas as disciplinas. Trabalhando valores, trabalhando a questão da criatividade, da tecnologia, do avanço da medicina, entre outros. No tempo dos pais, aprender literatura e matemática era bem diferente. Essa turma fez um paralelo entre as duas épocas. Os alunos, claro, destacaram as vantagens de associar a tecnologia ao aprendizado. A gente pensava em se divertir em jogos. A gente também não pensava só em estudar, estudar, estudar. Os inventores do Mangahai pensaram nisso e inventaram um jogo tipo de matemática para fazer um estilo para a gente se divertir mais aprendendo. Ajuda. Eu acho que ajuda. A turma do nono ano preparou essa sala escura para apresentar a evolução da energia. Além de ter a sala em aulas, a primeira é o Big Bang, que está tudo no escuro. Aí os meninos vão dando a introdução sobre quem criou e como é. Aí depois tem os efeitos sonoros e o de som, que é a grande explosão. Depois a gente passa para o foco de energia, que é o planetário, onde tem a apreciação de todos os planetas e sobre a energia do Sol, que ela emite sobre em cada planeta. Depois a gente passou para os cientistas, que a gente representou os que mais contribuíram para nós. Aí depois que nós fizemos a explicação sobre o modo de energia, nós passamos para os experimentos, em que nós trabalhamos com experimentos de óptica e de energia. Óptica porque esse é o ano da luz, então a gente resolveu trabalhar com ilusão de óptica, com levitação, holograma. E também passamos para a Eureka, que é um projeto que nós temos sobre aprendizado mais simplificado em vídeos. Tecnologia é tipo vida, todo mundo depende da tecnologia, desde o telefone ao poder usar um quadro que você possa tocar nele e ser tipo um computador, é algo mágico. E o Viver Bem de hoje fica por aqui. Lembre-se que no dia 18, próximo domingo, tem caminhada Outubro Rosa e Conexão Viver Bem lá no Parque da Cidade. Toda a programação está disponível no nosso site. É só você acessar lá e fazer a sua inscrição, www.guiaviverbem.com.br E você pode continuar também ligadinho na gente, através da internet, além do site, que eu já acabei de falar, o guiaviverbem.com.br. Tem os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, somos Guia Viver Bem. E tem também nosso canal no YouTube, que você já sabe, disponibiliza todos os vídeos que são exibidos aqui para você. Então, você pode acessar o nosso canal, youtube.com.br tvviverbem.com.br E assistir o Viver Bem na hora que quiser, todos os dias da semana. E olha só que novidade, lançamos também mais um canal para aproximar a comunicação da nossa produção com você que nos assiste. É o WhatsApp do Viver Bem. É só mandar sua mensagem, 849-811-8575. Tem alguma dúvida? Quer mandar sugestão para o programa? Manda sua mensagem, que a nossa produção responde. Vá em busca dos melhores especialistas para esclarecer todas as suas dúvidas e ajudar você a viver bem. Aproveite o seu feriado e lembre-se que no próximo sábado, às 9 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui na TV Ponta Negra com a saúde e a qualidade de vida. Eu espero você! Viver Bem, oferecimento show de prêmios nordestão. Todo mês tem prêmios para você. Venha participar e ganhar. Instituto de Radiologia de Natal. Nosso diagnóstico é qualidade. E de búfalo, alto teor de cálcio, baixo teor de sódio. Mais sabor e saúde na sua mesa.